Porque é tudo difícil quando você é mulher, que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelo seu direito, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura e tortura psicológica de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram. Com a mesma ameaça, com a mesma válida discriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos e vou lutar sempre.